O livro do Apocalipse da Bíblia, ele descreve a danação eterna das almas perdidas, aquelas que negaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador nesta vida. Mas o Apocalipse, ele é uma vez só, e é eterno. A condenação é eterna e só existe uma. Mas o que faz entrar essa camionete aqui, que foi no Apocalipse e voltou? A S10 do Apocalipse está de volta. Então, já que o retorno dela se fez presente, ela não é a camionete do Apocalipse. Ela é a camionete que percorreu os círculos do inferno, assim como a divina comédia de Dante. Quer saber o que vai fazer nessa camionete aqui? Vem comigo depois da vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui vemos quem vos fala, Leonetão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de camionete do YouTube. Você viu que introdução apocalíptica? Uma introdução do dia do juízo final? Pois é, isso mesmo. Lembra da S10 do Apocalipse? Ela já apareceu nesse vídeo, já apareceu neste canal, neste vídeo aqui. Muito bem. Olha ela de volta aí. Olha ela de volta aí. Impressionante, né? Impressionante. Como eu disse na introdução, o Apocalipse é a condenação eterna e é só uma vez. Se ela está aqui, então ela não foi para o Apocalipse. Ela percorreu os círculos do inferno na divina comédia de Dante. Dante Alighieri percorreu os nove círculos do inferno. Eu acredito que ele fez esse percurso com essa S10 aqui. Porque não tem condições. Não tem condições. Vamos dar uma olhada nela? Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Como vocês estão percebendo, olha o apresentador. A tampa traseira dela. Deve ter sido perdida no oitavo, nos quintos círculos do inferno. Dá uma olhada aí. A tampa traseira aí. Olha que interessante. Tem trava, ó. Tem uma trava aqui. Então dá para bolha aí. Certo? A tampa traseira dela. Caiu, perdeu. Fizeram uma de tábua. As lanternas traseiras sumiram. Não existe mais. Não pertence a essa camionete, a essa lanterna traseira. O para-choque tem mais amassado do que... Esse para-choque é impressionante. Ou melhor, o para-choque tem menos amassado que a lateral dela. Olha só. Quanto amassado. Aqui passou ali o nosso amigo ali e fez uma sopa. Isso aqui estava aberto aqui, ó. Ele soldou aqui, ó. Para não abrir. Mas isso aqui é até o próximo buraco, né? Olha esse trinco aqui. Olha essa lateral. Olha isso. O apresentador. Retrovisor também moderno. É retrovisor retrátil. Quando você precisa, ele abre aqui. É isso, né, China? Quando precisa, ele sai para fora aqui, né? Forro de porta também. Transparente, moderno. Vocês estão vendo. Estofado ortopédico. Você senta aqui e já vai colocando os nervos no lugar. Você vai colocando os nervos no lugar. Nossa, Dede, que caminete. Tem buzina? Quebrada. Se tivesse buzina, hein? Toda quebrada, amigo? É. Ó, deram uma soldada aqui também. Na fechadura. Que com certeza estava caindo. Caminete. Olha aí. Paralama amassado. Deram uma pintura nela um dia na vida, ó. O que é bom nela são os faróis, hein? Faróis já vêm fosco de fábrica. Símbolo muito bicho já caiu. Esse farol aqui, ó. Ele é aberto assim, ó. Ele tem um sonar. Isso aí é o sensor de estacionamento dela. O Cepst Sense. Farachofre dianteiro. Estrunchado. É tudo. Essa caminete, ela não estava assim. Daquela vez que ela veio aqui. Olha a rachadura neste paralama. É meio sem lógica, né? Tem uma rachadura dessa aqui. E o cara soldar. Dá um pingo de solda naquele lá. Olha isso aqui. Olha, fazendo. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Como vocês estão percebendo, ela tem essa tampa de madeira na... da traseira aqui, certo? Por quê? Porque está trabalhando. Está dando assistência. E eu vou mostrar para vocês... O pior vem agora. Eu vou mostrar para vocês... Eu vou levar lá na rampa e vou mostrar para vocês a parte de baixo. Vocês ficarão estarecidos como essa caminhonete chegou. Com certeza, essa S10 passou pelo inferno de Dante. Só pode. Não tem jeito. Vamos lá, então, conferir embaixo. Como vocês acompanharam na primeira parte do vídeo, eu disse que essa aqui não é a S10 do Apocalipse. Essa é a S10 que cruzou o inferno de Dante. E ontem eu fiquei na dúvida de quantos círculos existem no inferno da literatura. A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Eu fiquei na dúvida de 10 e 9. Mas é 9 círculos do inferno. Então, cada um desses círculos, essa caminhonete deixou um pedaço. Vamos lá acompanhar o serviço dela agora? E eu quero mostrar um acontecimento com ela que aconteceu no último círculo do inferno que vocês vão ver ali agora. Vocês vão falar, não acredito que isso ainda está rodando. Não quero... Defendendo a Hilux, quem lembra aquela Hilux do Apocalipse? Esse vídeo aqui, ó. Aquela caminhonete fez um serviço bem parecido com esse aqui, só que estava em melhor forma que essa, hein? Chevrolistas, me perdoem. E depois que eu estava gravando o vídeo ontem, eu lembrei. Essa caminhonete aqui é de uso militar. Portanto, temos que estar trajado a rigor, não é mesmo? Então, vamos lá então. A caminhonete já iniciou o serviço dela. Certo? E aí, eu estava olhando aqui. Onde eu estava apresentando para vocês os... Como é que eu vou dizer para vocês? Como é que eu falo para vocês? Os danos dessa travessia. Certo? Com certeza, essa sujeira toda de barro aqui, ó. Esse barro é das margens do rio Aqueronte. É isso aí. Os condenados cruzam o rio pantanoso e cinzento na divina comédia de Dante. Almas ruins vêm buscar o castigo através do rio Aqueronte. É isso aí. Essa lama é toda do rio Aqueronte. Aqui, no primeiro círculo do inferno, que é o limbo, esses faróis foram quebrados lá. Dá uma olhada. Os faróis foram quebrados lá no limbo, que é o primeiro círculo. O segundo círculo, cada círculo... Vamos fazer um resumo aqui do serviço. Cada círculo do inferno vai um tipo de pecador. Entendeu? Vai um tipo de pecador. Ele vai pagar seus pecados em cada um dos círculos. No segundo círculo, que é para os luxuriosos. São as pessoas que viveram a vida com luxúria, com depravação, com tudo aquilo que a gente já conhece, não é mesmo? Então, eles vão pagar seus pecados nesse quinto círculo do inferno. Daqui a pouco, eu mostro para vocês o dano do nono círculo do inferno. No terceiro círculo, vão os gulosos. É isso aí. Os gulosos vão para o terceiro círculo do inferno. No segundo, a divina comédia. E foi lá que essa lateral da caçamba amassou. Foi no terceiro círculo do inferno. No quarto círculo, vão os avarentos esbanjadores. Olha que interessante. Avarento esbanjador, que são pessoas quase que antagônicas, mas segundo Dante Alighieri, na sua comédia, isso é uma ficção, tá, gente? Não tem nada bíblico. E foi lá no quarto círculo que foi perdido essa tampa traseira. No quinto círculo, que é o lugar dos irados e rancorosos, gente, cuidado com a ira, cuidado com o rancor. Perdoe. Foi lá que foram perdidas as lanternas traseiras. Deixa eu passar por aqui, deixa eu passar por aqui. As lanternas traseiras foram perdidas no quinto círculo. No sexto círculo, vão os hereges. Sim, os hereges. Aqueles que não acreditam na existência de Deus. Ficam lá no sexto círculo. E olha só, foi aqui no sexto círculo que um herege com a sua mão desesperada puxou aqui pela lateral e quebrou a lateral direita da caçamba. É isso aí. No sétimo círculo, vão os violentos. Os violentos, aquelas pessoas que passaram a vida resolvendo tudo. Eu sou pavio curto, assassinos, tiranos, assaltantes. E cada um desses círculos tem os seus castigos. Sabiam disso também, claro. Então, esse aqui, no sétimo círculo que nós estamos falando, foi a suspensão toda para o espaço no sétimo círculo do inferno. No oitavo círculo do inferno, são o lugar dos fraudadores, as pessoas que passaram a vida com engano e levando o tal do jeitinho brasileiro prejudicando as pessoas. O lugar deles é no oitavo círculo do inferno. Os fraudadores, mentirosos, picaretas. O Zébo, o Zébo é o oitavo círculo do inferno. Por último, o lugar dos traidores. O traidor é uma pessoa asquerosa, né? Viu. Até na história de Jesus temos um traidor, Judas Iscariotes. E lá eles ficam pagando, penando suas almas. O próprio Lúcifer carrega as almas deles torturadas. E lá quebrou o chassi da caminhonete. Dá uma olhada aí. Essa caminhonete chegou aqui com o chassi quebrado. É que eu não filmei antes, não deu tempo. A gente estava na correria santa e eu queria ter filmado. Isso aqui estava partido aqui, estava partido, quebrado aqui, solto. Chegou aqui no guincho, levei ali no de sol, soldou o chassi, só fiz uma solda aqui. Colocou um reforço aqui, outro reforço aqui, outro aqui. Deixou eu baixar. Deixou eu subir a caminhonete. Está vendo? Está aqui no nono círculo do inferno de Dante. Rachou o chassi. Foi feita a solda. Aqui também foi feita uma solda de reparo. Olha o nível aqui. Quebrou aqui, olha só a solda. Partiu. O chassi se partiu. Tem um cordão de solda por dentro, né? Soldou aqui por dentro. E aqui onde tinha acesso, a gente colocou, a gente, que eu falo a gente, força de expressão, né? Foi feito serviço lá no de sol. Colocou um reforço aqui, ó. Uma cantoneira aqui, uma chapa aqui, outra chapa em cima. Para ver se... Se não quebra mais. Bom, nesse ponto aí não quebra mais, né? Colocou coxinha de cabine. Também aqui estava quebrado o suporte, já colocou. Fez um upgrade na... Da S10. Beleza? Show de bola? Gostaram dessa ilustração aí? A S10 que cruzou o inferno de Dante? Gostou dessa ilustração? É, BDA 4x4 também é cultura. É isso aí. Vou comprar o serviço dela aqui, certo? Vamos fazer a suspensão dianteira, basicamente. Basicamente aqui vai ser a suspensão dianteira. Gente, não tem aqui o serviço protocolo águia. Não vai ser aquilo que vocês estão acostumados. Aqui é carro de uso militar. Acima do normal. Sobrenatural. Carro para trabalhar mesmo. Só o básico. Quando eu digo que não vai ser protocolo águia, não vai ser aquilo que vocês estão acostumados. Vai ser um serviço muito bem feito, como tem que ser. Mas não vai ter todo aquele S que vocês estão acostumados. Vocês entenderam, né? Então é isso aí. Então está aí, ó. A S10 que cruzou o inferno de... Os nove círculos do inferno de Dante. S10 que cruzou o inferno de Dante. Olha aí. Esse lado que a suspensão já está pronta. Quatro pivôs, buchas, terminais. Olha só o dourado do chassi. Olha essa salda do chassi. Vocês imaginam como é que estava o quebrado ali, ó. Separado. Não deu tempo de filmar. E o motor, né? O motor está a caráter. O motor está totalmente combinando com o restante do veículo. Como eu disse para vocês, a Hilux, que também andava nesse tipo de batidão aqui, estava mais... Apresentável, não estava? Não que eu estou puxando o sardinha para a Hilux, mas estava bem mais apresentável. Olha só. Olha a grossura da sujeira em cima dessa tampa de válvula. Olha aí. Olha isso. E aqui está o menino chinês montando a suspensão desse lado. Então é isso aí, pessoal. Essa aí é a S10. É a Hilux Apocalipse. E a S10 do Inferno de Dante. Olha aí as soldas aqui. É até engraçado ter uma solda aqui, né? Sabe por que está soldado assim? Porque esse aqui estava aberto. Está bem para fora. E quando fica muito, muito estrunchado, aí precisa arrumar. Show dos guerreiros. Show dos guerreiros. Então é isso aí. A caminete está quase acabando. Já está bem na reta final de... Está bem na reta final já o serviço dela. E a gente vai encerrar por aqui que eu preciso sair agora, beleza? Vou precisar sair agora. Gostou dessa caminete aí? Gostou do retorno dela? Se eu não falei até agora, o vídeo anterior dela é esse vídeo aqui. Se eu já indiquei esse vídeo no começo, se eu já indiquei esse card lá no começo desse vídeo, então não vai aparecer aqui. Mas se apareceu é porque é agora que vai... Para você ver o vídeo anterior dela. Show de bola? Então, dessa maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminetes classe A. Tudo o que você precisa saber dessas caminetes que andam nessas regiões aqui de uso militar. Olha o meu capacete aí para corresponder com a caminete. Show, né? Então é isso. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri